Oi turma, tudo certinho? Você acabou recebendo uma mensagem, percebeu aí uma atualização de condicionalidade e isso traz logo um desespero, uma preocupação, mas eu estou aqui para tranquilizar o seu coração nesse momento Bom, as atualizações dos aplicativos já começam para algumas pessoas com as mensagens como a gente sempre fala, primeiro vem as mensagens e depois vem aí os valores que você vai receber e a data mas isso não é uma regra, pode ser ao contrário ou pode nem atualizar mas no dia de hoje da postagem desse vídeo, muita gente acabou entrando em contato conosco com essa mensagem aí dentro do seu aplicativo do Bolsa Família apresentou uma surpresa e isso veio com um susto Bom, eu quero que vocês analisem junto comigo aqui em cima está o último mês de dezembro, isso é normal e o cadeado está aberto, muito importante a posição do cadeado o cadeado está aberto significa que está liberado o seu pagamento mesmo que esteja benefício pago porque se realmente tiver o bloqueio, essa mensagem não vai ficar pago e sim fica bloqueio, tá? Então mais abaixo vem a seguinte mensagem mensagem do Bolsa Família Condicionalidades Bloqueio Seu benefício foi bloqueado por um mês porque alguma criança está com a vacinação atrasada ou não fez o acompanhamento do peso e altura ou alguma gestante não fez o pré-natal no semestre passado sua família precisa ser acompanhado por uma equipe de saúde se quiser apresentar justificativa ou achar que houve algum erro procure o setor do Bolsa Família da sua cidade a partir de setembro de 2023 nesse caso, nessa situação foi para setembro então significa que o bloqueio ali foi em agosto de 2023 bom gente olha só como vai apresentar várias outras mensagens dentro da atualização que a gente já explicou para você que está programado possivelmente isso aqui pode ser um erro mesmo que esteja com outro mês aqui está mostrando setembro de 2023 e se tiver outro mês pode ser sim que seja um erro por quê? porque o cadeado em cima está aberto não atualizou ainda o aplicativo totalmente e vem com a informação que você pode procurar o posto de saúde até setembro de 2023 sendo que já estamos no mês de 2024 existe duas versões aí que a gente vai encaminhar ou é um erro do sistema ou chegou com atraso que também não deixa de ser um erro e isso pode acontecer porque a folha está sendo fechada e a gente sabe manutenção de implantação e folha fechando é erro na certa então eu quero aqui tranquilizar o seu coração e acompanhar pois a partir do dia 9 começam as atualizações e ainda está em manutenção o sistema e também fechando a folha de pagamentos junto com a Caixa Econômica Federal que por sua vez também apresenta vários erros depois da extração beleza turma eu espero ter tranquilizado o seu coração um forte abraço que Deus abençoe a sua vida e até mais que Deus abençoe